E aí, boleiragem, tudo bem com vocês? Aqui falou Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o primeiro vídeo de 2024. E aí, aproveitaram bastante o que vocês aprontaram, o que vocês fizeram nas festas, Natal, Ano Novo? Comenta aí, quero saber tudo. Mas antes, já sabe, né? Se inscreva no nosso canal, ativa também o sininho das notificações, porque agora vai ter novidade pra caramba aqui no nosso canal, beleza? Mano, nessas férias agora que eu estava, mandava. Mano, vocês me deram muitas dicas aí de vídeo e tudo mais. Conversei com uma galerinha lá no meu Instagram e o pessoal, ah, né? Você pode fazer isso, pode fazer aquilo para trazer. Então, mano, vocês são top demais. Muito obrigado. Quem quiser me seguir, tá aqui na descrição as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, beleza? E sem enrolação, bora pro que importa aqui, rapaziada. Tá meio escuro aqui hoje porque as minhas luzes não estão legais aqui, né, cara? Mas eu prometo a vocês que no próximo vídeo vai estar bacana, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos bater um pênalti aqui. Ah, tem, tá rolando um bug aí, um bug, pra você fechar o jogo, tá ligado? E pra você poder acertar o pênalti, parana, na, 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 beleza? Mas, cara, como a gente aqui é honesto, a gente vai fazer e tem meu cachorro tá latindo aqui, cara. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá, deixa eu ver aqui que eu saio daqui, caramba. Mano, não sei o que o jogo tá fazendo esse tutorial, todo mundo sabe chutar nessa bagaça, velho? Bom, chutei que tá lá, muito bom. Vamos ver que vai rolar aí. Acertamos o pênalti. E vamos que vamos, né, galera? Tô bem atrasadão aqui, mas a gente tem um jogador aqui pra poder pegar e isso é interessante porque eu tô precisando de jogador e hoje nós vamos fazer um pack open aí, tá? Vamos pegar tudo aqui, antes aqui, ó, tudo que a gente tem pra pegar. Vamos pegar tudo, tudo, tudo. É, o jogo, né, atualizou ontem, né, atualizou, a gente caiu, a gente tava na segunda, caímos para a quarta divisão, mas a gente vai subir, se Deus quiser, a gente vai voltar aí de novo, a primeira, a segunda divisão. Beleza, então, galera, vamos lá, então, recebemos aqui dois pacotinhos, dois pacotes pra gente poder abrir, né? E, cara, não ganhamos nada, né, cara? Ah, não, temos aqui, verdade, temos aqui, ó, calma aí, né, tá, tá complicado aqui, tá? Vamos aqui, ó, no giro grátis, aqui temos um giro grátis aqui, né, pra gente poder pegar. Temos outro aqui também da Itália, e a gente vai em busca aqui, galera, hoje, né, como atualizou o game e tudo mais, né, 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 eu ia, eu ia, na moral, eu ia nesses jogadores aqui, mas a chance de você tirar um Cruyff aqui é muito, mas muito, mas muito distante, mano, olha. Olha, olha, tanto jogador, 150 jogador, nós tá louco, não, deixa aqui, isso aqui é pra gastar moeda à toa, galera, pra gastar moeda à toa. Olha como que eu tô, mano, nem aparece aqui, basicamente, na minha câmera aqui. Beleza, então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui, cara, vou tentar tirar aqui, sabe quem? Ah, você já sabe, né, ou o Mbappé, ou o Haaland, né, cara, o Messi ali, eu tô de boa, o Rice ali, eu já tenho, né, cara, o De Jong, ele é muito bom, né, ele veio como zagueiro agora, o Ken ali também, nossa, mano, esse Ken aqui deve tá, hum, danadinho, hein, cara, hum, nossa, olha isso, nossa, finalização 93, meu Deus, que gostoso, cara, se viesse o Ken ali, hein, não seria de mal, não seria mal não, hein, até que veio com jogadores bonzinhos aqui, né, cara, mas, como sempre, eu quero ele, eu quero esse monstro aqui, quero o Haaland, ele é muito top, só quem tem sabe, né, cara, 96 de finalização, cara, olha isso aqui, cara, o cara é muito fera, moleque, o cara é muito fera, se vier o Haaland, meu time tá completasso, tá? Mas antes, vamos no giro grátis, né, rapaziada, vamos no giro grátis aqui, vamos aqui da Itália, falta só mais um jogador, só pra gente tirar, se eu não me engano, vamos ver aqui quem que a gente vai tirar aqui, vou até passar aqui já, porque esse aqui a gente já sabe que não vai vir aí, ó, não vai vir nada quadrado, bom jogador, já foi, né, um excelente jogador, jogava muito aí, mas ainda é um bom jogador, não é mal não, e agora, a gente vai ver quem que a gente vai pegar aqui, né, rapaziada, que será que pode vir, será que vem o Maradona, um Costa Curta, esse aqui é o Ronaldo, não quero, e o goleiro aqui também não quero, né, galera, ah, cara, se viesse o Maradona, mas do jeito que eu tô ultimamente com a Konami, acho que eles não vão mandar nada, galera, não vão mandar nada, deixa eu colocar meu óculos aqui, né, cara, que é bom, a gente, aí, garoto, agora sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Konami, tá um jogadorzinho bom, cara, aí pro Negrete aí, cara, pô, pode ser um Costa Curta, pode ser, mano, pode ser tão Maradona, pode ser tão Maradona, não tem problema não, vamos que vamos, pode ser o Maradona, vamos aqui, então, vem, neném, vem, neném, vem, Maradoninha, mano, acho que veio coisa muito boa, hein, mano, hum, nossa, veio coisa muito boa aí, mano, você viu que eu senti aquela luz verde, hum, feia, 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 aí, quem que veio, aí, quem que veio, Mano, na moral, né, cara, é sacanagem, né, galera, pô, é muita sacanagem, né, mano, mano, é muita, não é pouca, não é pouca, mano, é muita sacanagem, e vi a galera falando, não, o goleiro é bom, babapá, que dá pra você colocar uns atributos aí, mas cara, pô, vale que eu pide que hoje, mano, tava com cinco moedinhas, pra dar comprei moedas da quinta de ano, pô, se é sacanagem, pô, se é sacanagem, vê, se é muito sacanagem, é sacanagem, muita, não é pouca, é muita sacanagem, bom, vamos lá, galera, vamos em busca aqui do Hallam, ah, pelo amor de Deus, mano, você já desanima, já de tudo, já no bagulho, tá ligado, você já desanima, vamos lá, primeira moedinha aqui, né, galera, vamos lá, vamos ver, se você já me deu um Hallam, você já tá perdoada, olha, hum, nossa, hum, 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 quem é esse cara, ai, 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 não, tá, mano, a moral, mano, pra que que eu quero jogador, pra que que eu quero japonês no meu time, mano, fala pra mim, mano, isso aqui eu vou jogar fora, essa merda, mano, vamos ver o que que tem de bom nessa bagaça aqui, cara, a Konami tá de sacanagem de uma mente comigo, mano, na moral, a coisa que não é tão ruim, né, cara, mas olha isso aqui, ridículo, mano, noventa de aceleração, sorriso também, ah, vai cagar, velho, ah, é, porra, bicho, deixa eu ver quem que esse cara, com certeza, ele tá lá embaixo, esse querido da mãe, tá lá, tá lá embaixo, essa bosta aqui, mano, essa merda desse jogador, tá doido, mano, faz tempo que a Konami não me dá um jogador bom, cara, mas faz, mano, faz anos, anos, mano, mas muito, muito tempo mesmo, cara, mas, mas tipo assim, ai, nessa box aqui eu tirei um bom, agora daqui uns 3, 4 semanas a Konami não, mano, faz tempo mesmo, meses, meses, tipo assim, aquele jogador que eu quero a Konami não me dá, faz muito tempo, mano. Vamos aí, vamos de novo aqui, meu Deus, cara, vamos em busca aqui do Haaland, vamos, 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 mano, mano. Ai, ai, não vou nem me empolgar muito, né, cara, não vou nem me empolgar muito aqui, cara. Vamos ver quem é que vai vir. Ai, ai, 99, quem que esse cara do Olimpídeo de Marseille, meu Deus do céu, olha só, zagueiro. Mano, cê é louco, velho, má moral, má moral, cara, dá vontade de parar de jogar essa bagulha, mano, dá vontade. A única coisa boa é que ele é destruidor, né, cara, mas assim, é, 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 não é um ruim zagueiro, né, cara, mas pelo amor de Deus, né, meu pai, vamos ver de novo aqui, eu tenho certeza que tá lá embaixo, jogador. Mano, tá lá embaixo, mano, eu só quero um da parqueira de cima aqui, só quero um ou dois, sei lá, um ou dois aqui, ó, tem bons giros aqui e nada, pelo amor de Deus, cara, nada, 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 absolutamente nada, meu parça, nada, vamos. Vamos, Konami, vai, me ajuda aí, pô, caramba, por que Konami é assim, mano, e agora não vai vir nada de novo, ó, não veio nada de novo, mano, eu acho, né, agora não acendeu o foguete, não fez nada, aí, ó, Rice, eu já tenho Rice, eu já tenho Rice, eu já tenho Rice, mano, eu já tenho Rice, mano, eu já tenho a porra do Rice, mano, pô, é um excelente, mano, na moral, é um excelente jogador, mas eu já tenho o Konami, cara, mano, não, 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 parece que é um negócio assim, absurdo, vou até mostrar aqui pra vocês, eu já tenho ele aqui, ó, ó, ele tá aqui, cara, ele é ótimo jogador, excelente, mas eu já tenho o Konami, mano, isso aqui é muita sacanagem, velho, mano, mano, muita, mas muita, não é pouca, bom, pelo menos já começou, viu, jogadores de cima ali, né, cara, caramba, bicho, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com a Konami? Mano, vamos ver, vamos ver, ah, já veio um jogador ali da prateleira de cima, é bom, jogador, depois a gente vai ver qual que vai ser o melhor pra gente colocar no nosso time, mas, cara, eu só quero o Mbappé ou o Haaland, pode vir também o Ken ali também, não tem problema, meus amigos, qual é a dificuldade da Konami, vamos lá, mais um girinho, agora tem que vir, né, cara, eu vi que aquela hora saiu os foguetinhos, não vem jogador bom aí, ó, quando vem assim, é que não vai vir jogador bom, né, porque os outros não veio, os outros não veio, olha lá, vamos ver, ai, meu Deus, Mano, eu falei que eu não quero o Messi, você tá me dando o Messi, meu filho, mano, vamos ver, né, cara, vamos ver se esse Messi aqui vai jogar bola, né, cara, às vezes, apesar que esse aqui é 97, né, mano, vamos ver, mano, vamos ver aqui, vamos ver, meu Deus do céu, cara, isso aqui é brabíssimo, hein, isso daqui já é diferenciado, eita, e esse daqui é diferenciadíssimo, hein, e já curti, hein, e já curti, hein, rapaziada, esse daqui eu já curti esse Messi aqui, hein, já deu dois ali, mano, se eu der mais dois giros aqui e vier os dois de cima ali, tá ótimo, hein, agora não vai vir, cara, tenho certeza que não vai vir nada, quer ver, ó, ó, faz um giro, quer ver, ó, 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 aí não veio foguete, não veio foguete, não veio foguete, ai, 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 hein, Konami, vem, hum, acredito, ai, achei que era o Mbappé, ai, achei que era o Mbappé, mano, goleiro 92, mano, não vai vir, não vai vir, eu achei que era o Mbappé, eu falei, cara, camisa azul, cara, aqui, eu falei, é o cara, velho, vamos ver esse goleiro aqui, não, não vai vir nada, velho, não vai vir nada, não vai vir nada mais, aí, ó, goleiro normal, goleiro normal, mano, caramba, bicho, bom, vamos lá, né, deixa eu ver quantos giros nós temos aqui ainda, temos três giros nessa bagaça, vamos ver aqui, vamos ver, mais dois, agora, né, vamos, Konami, vem, ai, ai, vamos ver, vamos ver, será que vai vir alguém importante, alguém bom? Quem vem? Bastone, eu quero com Bastone, já tem essa merda, já veio ele de graça no meu time, cara, já veio ele de graça, ah, eu não sei se o jogador é bom, se é ruim, mas, cara, eu já tenho eles, mano, quando você já tem o jogador, a Konami fala, pô, o cara já tem, mano, não vou dar o jogador de novo pro cara, entendeu? Não adianta, aqui, ó, defensor criativo, ah, mano, na moral, basicão, uma bosta, nunca gostei desse cara aqui, velho, esse Bastone aqui, ah, negaça, você tirou o Messi, o Ryze, mas eu já tenho, o Messi já tem o Ryze, mano, só quero embapê ali os dois ali, mano, caraca, bicho, desanimador, mano, desanimador, vamos lá, vamos, vamos, ó, agora vai, ixi, moleque, não veio, ixi, mano, agora vai vir um bom, hein, será que veio o Haaland? Não veio, Haaland, Haaland não é vermelho, mano, prometo pra vocês, juro, 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 juro pra vocês que eu não vou abrir mais nada, mano, não vou abrir mais nada, mano, eu não vou ficar gastando moeda aqui à toa, entendeu? Último giro, ó, com certeza, com certeza deve ter vindo o último aqui, quer ver? Aí, ó, olha aqui, da prateleira de baixo veio quase todo mundo, da prateleira de baixo, entendeu? Da prateleira veio quase todo mundo, mano, tá louco, mano, último giro aqui nessa bagaça, tá louco, velho, sacanagem, sacanagem, agora vai vir, agora tem que vir, ixi, agora veio um monstro, hein, será que vai vir o Haaland? Veio, veio, dá isso, para, mano, ah, mano, você é louco, para, velho, para, para, 91, tá louco, mano, isso aqui, mano, isso daqui é muita, mas muita, não é pouca não, galera, é muita sacanagem, olha isso, mano, da prateleira de baixo aqui veio quase todos, mano, ó, veio quase todos, meu parceiro, quase todos, tá louco, mano, poderia vir uns dois daqui de cima aqui, o Harry Kane e o Haaland ali, ah, mano, eu tô precisando de atacante, o jogo não me dá atacante, velho, tô precisando de atacante, o jogo não me dá atacante, mas é isso aí, galera, uma atualização aí, o pior, foi o pior packing up que eu fiz aqui no jogo, mano, na moral, foi uma bosta, mano, não curti, ficou uma bosta, na moral, tamo junto, a gente vai ter mais vídeos aqui, cara, que bagulho zoado, mano, que bagulho zoado, beleza? Com todos com Deus aí, galera, até o próximo vídeo, um forte abraço, falou, fui!